Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão foi um cantor, compositor e skatista brasileiro, nascido em São Paulo em 9 de abril de 1970 e falecido em 6 de março de 2013. Ele foi o fundador e vocalista da banda Charlie Brown Jr., que se tornou uma das bandas de rock mais populares do Brasil nos anos 92.000. Chorão cresceu em Santos, cidade do litoral paulista, onde começou a praticar skate e a desenvolver seu amor pela música. Em 1992, ele formou a banda Charlie Brown Jr. com alguns amigos de infância, e a banda lançou seu primeiro álbum, Transpiração Contínua Prolongada, em 1997. A partir daí, a banda lançou uma série de álbuns de sucesso, incluindo Preço Curto, Prazo Longo 1999, Bocas Ordinárias 2002, e Tamo Aí na Atividade 2004. Além de sua carreira musical, Chorão também era conhecido por sua paixão pelo skate e pelo estilo de vida associado ao esporte. Ele ajudou a popularizar o skate no Brasil. Chorão teve muitos feitos em sua vida. Fundador da banda Charlie Brown Jr., que se tornou uma das bandas de rock mais populares do Brasil, compositor de muitas das músicas da banda, que se tornaram hits nas paradas brasileiras e conquistaram milhões de fãs em todo o país. Promotor do skate no Brasil, ajudando a popularizar o esporte e a construir a primeira pista pública de skate em Santos. Vencedor de vários prêmios, incluindo o Prêmio Multishow de Música Brasileira e o Prêmio Tui de Música e Cultura Hip Hop. Participação em vários projetos sociais, incluindo a construção de casas para famílias carentes em Santos. Infelizmente a vida pessoal de Chorão foi marcada por lutas com a dependência de drogas e problemas de relacionamento. Em 2013, ele foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, vítima de uma overdose acidental de cocaína. Sua morte causou grande comoção entre seus fãs e admiradores, e ele é lembrado como um dos ícones mais importantes do rock brasileiro. Chorão deveria estar no Hall da Fama? Comentem! Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!